Olá pessoal, tudo certo? Treino em Foco de sexta-feira, você já sabe, é análise de exercício. E hoje nós vamos analisar um exercício que, na verdade, nós já analisamos, mas o enfoque hoje vai ser carga sobre coluna vertebral no exercício de leg press 45 graus. Logo depois da vinheta, vamos analisá-lo. Bem gente, como eu já comentei e vocês estão vendo agora num quadro ao lado, nós do Treino em Foco já gravamos uma análise de exercício sobre o leg 45 graus, sobre o leg horizontal, alguns aspectos relacionados a esse exercício. Hoje nós vamos fechar o foco, nós não vamos analisar a parte cinesiológica, não vamos analisar outras nuances do leg press, posicionamento da pelve, se a pelve está rodando ou não, que isso a gente já fez análise. Eu vou fechar o enfoque para muitas perguntas que eu tenho recebido no Treino em Foco, que é sobre carga sobre a coluna vertebral. Que tipo de carga tem na coluna vertebral? E perguntando se a pessoa tem uma hernia de disco, pode fazer ou não, é um pouco contraindicado, é muito contraindicado, há um risco lesivo ou não quando a pessoa, por exemplo, faz um leg 45 graus. E é isso que eu vou usar o Caio aqui como exemplo para a gente poder analisar. Caio, você executa aí 3, 4 repetições do exercício. Então, o clássico da execução, nós já analisamos para não estender completamente o joelho no final da fase concêntrica, a flexão do quadril tem que cuidar também a pélvica, isso já foi tudo analisado em outros exercícios. Sugiro para vocês visualizarem essa outra postagem do Treino em Foco que nós já analisamos. Mas o que nós temos que analisar aqui é como se encontra, Caio, coloca a tua mão para frente aqui, isso. Como se encontra a coluna vertebral e que tipo de carga o indivíduo que treina o leg 45 graus está recebendo quando, a sua coluna está recebendo quando ele treina esse exercício. Ok? Posta lá um pouquinho, Caio. Fixa aí. Ok, beleza. Vejam bem, a coluna vertebral, ela se encontra acomodada, encostada no anteparo aqui, inclinado do banco, mantendo as suas curvaturas fisiológicas normais, o posicionamento da pélvica e aqui como nós estamos no final de uma fase excêntrica, o joelho está flexionado. Agora eu quero que vocês analisem a movimentação que é feita na plataforma do leg seguindo os eixos guias do leg 45. Os eixos guias do leg 45 estão obviamente posicionados em diagonal 45 graus com o solo, por isso a ideia e o nome e a origem do leg 45. E vejam bem, então ele roda num sentido de 45 graus para cima na fase concêntrica, ascendentemente durante a fase concêntrica e para baixo na descendente na fase excêntrica. Então essa é a movimentação de toda a quilagem que nós vamos colocar, independente se seja pouco ou muito, mas da quilagem colocada no aparelho, 100 quilos, 200 quilos, não importa, o movimento é um movimento em diagonal de 45 graus e a gravidade agindo aqui, ela tenta sempre descer, fazer a fase descendente de toda a plataforma do leg press com as suas resistências. Esse é um ponto importante da análise. Por quê? Porque essa é a resistência gerada pela quilagem que eu esteja utilizando e pelo movimento da plataforma do leg guiada pelos seus eixos de movimentação. Caio, executa aí de novo, por favor. Então o Caio vai executar de novo e nós temos claramente agora visualizando aqui a plataforma rotatória do leg guiada pelos seus eixos o movimento. Então vejam bem, a resistência, eu vou aumentar a resistência puxando aqui. Essa resistência segue sempre um eixo como eu represento com o meu antebraço. Descendente, a resistência está fazendo esse movimento. Esse movimento. Vejam bem, eu vou colocar lá, vou acompanhar. Vejam bem, agora a resistência agindo. Ela está fazendo esse movimento para baixo. Esse movimento repercute na perna, repercute no fêmur, repercute então no segmento perna, no segmento coxa e sobre a pelve, impulsiona a pelve contra o anteparo do banco. Vejam bem, faz isso. Impulsiona a pelve contra o anteparo do banco. E agora vamos analisar a coluna vertebral. A coluna vertebral está obliquamente também posicionada, só que inclinada para o lado oposto ao movimento da plataforma do leg press. E vejam bem, de forma axial sobre a coluna vertebral eu não tenho carga nenhuma. Por mais que eu esteja trabalhando com 50 quilos no leque, por mais que nós estejamos trabalhando com 100 quilos, 200 quilos, essa aquilagem está impulsionando, como eu disse, perna, coxa e a pelve contra o anteparo do banco. Por isso, cuidado com a pelve que nós já comentamos em videoaulas anteriores. Agora, percebam bem que a coluna vertebral não está recebendo uma carga axial, como por exemplo, num agachamento. Onde nós teríamos a barra aqui impulsionando verticalmente no agachamento e gerando uma carga axial sobre a coluna vertebral. Como eu disse, a carga agora aqui, ela está impulsionando ao contrário, ela está fazendo isso. Isso, Caio. Então está impulsionando a pelve para baixo. Mantendo as curvaturas normais da coluna vertebral como uma segurança, nós não temos carga axial nenhuma. Então, a proteção para disco intervertebral durante um leg press, ela é bastante grande. Já que por mais, pode travar agora o aparelho, Caio. Que por mais quilagem que nós estejamos trabalhando, essa quilagem não está diretamente sendo impulsionada, projetada, melhor dizendo, sobre a coluna vertebral. De forma axial, que seria a compressão de discos. Então nós temos um corpo vertebral inferior, um corpo vertebral superior e entre elas um disco intervertebral. E aí nós temos uma carga axial, essa sim é bastante prejudicial. Corpo vertebral inferior ou vértebra inferior, corpo vertebral superior ou vértebra superior, a interface entre os dois um disco. E com carga axial nós temos uma compressão bem forte, que seria uma carga impulsionada dessa forma. Vejam bem como eu estou empurrando agora. Eu estou empurrando num eixo axial do corpo, de cima para baixo, de forma axial. Nós não temos essa carga projetada dessa forma, sobre a coluna vertebral, no leg press, 45 graus. Isso confere a esse exercício, então, uma ótima eficiência de treinamento que nós já sabemos. Claro, com alguns cuidados técnicos de execução. Mas confere também a esse exercício uma excelente segurança quando enfocamos a nossa observação em coluna vertebral. Apresenta uma ótima, uma excelente segurança, pois não projeta cargas, principalmente axiais, que são as mais prejudiciais para disco. Não é projetado sobre a coluna vertebral, independentemente da quilagem que nós estejamos trabalhando. Essa carga, sim, vai agir sobre tornozelo, sobre articulação do tornozelo, articulação do joelho e quadril. E impulsionar a pelve contra o banco. Mas sobre coluna vertebral não existe essa carga. Tanto é verdade que alguns indivíduos treinam o leg press com a cabeça um pouco elevada para frente. Isso não é o ideal. Essa flexão cervical, volta um pouquinho aqui, Caio. Essa flexão cervical está tensionando a musculatura anterior do pescoço. Mas vejam bem, gera uma tensão. Vou fazer uma anatomia palpatória aqui. A câmera vai pegar um pouquinho. Isso, põe o braço. Ótimo, Caio. Excelente. Agora relaxou a tua cabeça aqui. Pode soltar bem a cabeça. Vamos ver se a câmera consegue pegar pela anatomia palpatória. Mas se você fizer esse exercício, você vai perceber com um colega na academia, um próprio cliente, que a tensão é bem menor. Agora ergue a cabeça. Mantenha essa posição durante a execução. Por exemplo, a tensão na musculatura anterior do pescoço, ela aumenta. Pois a gravidade quer fazer esse movimento, o movimento dessa tensão cervical, e o indivíduo mantém uma certa flexão cervical. Vejam bem, não é o ideal ficar nesta posição pela tensão gerada na região cervical. O melhor é essa posição, com a cabeça posicionada e apoiada sobre o anteparo do banco. Mas, se o indivíduo treinar nessa posição, essa posição não está gerando uma carga axial. Vejam bem o que eu vou fazer com a mão agora aqui, empurrando essa carga axial na região cervical. Eu não tenho uma carga fixada sobre a região cervical, por mais peso, quilagem que eu esteja trabalhando no leg press. Então, mais uma vez e mais um item. O leg press também é seguro para a região cervical. Embora o indivíduo possa não estar trabalhando com a cabeça apoiada no aparelho, está trabalhando com a cabeça mais frontal, o que não seria o mais adequado, ele não tem uma carga significativa de forma axial, de forma axial, sobre a região cervical da coluna vertebral. Pode relaxar aqui. Então, mais um item, mais um ponto que demonstra a segurança do exercício leg press, desde que eu esteja fazendo com a técnica adequada de execução, que nós já vimos, já comentei mais uma vez em vídeos anteriores do treino em foco. Sugiro para vocês, então, para complementar a abordagem que nós demos hoje no treino em foco análise de exercício, visualizar esse vídeo que nós já gravamos, para você ter essa visão completa da análise do leg press 45 graus. Então, essas foram as observações, as colocações, as justificativas do treino em foco, analisando aqui focadamente a coluna vertebral durante o exercício de leg press. Bastante seguro o exercício, desde que, mais uma vez, reitero, reforce essa informação, seja executado com a técnica correta. Ok, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês. O treino em foco agradece demais aos seguidores que acompanham sistematicamente o treino em foco e também a gente quer fazer um agradecimento muito especial àqueles seguidores que divulgam o nosso material. Tem aumentado, de uma forma bem expressiva, o número de seguidores que compartilham nossas videoaulas, o número de seguidores que comentam o nosso material e divulgam para outras pessoas, para que observem o nosso material. Isso é muito importante para nós, porque divulga o nosso trabalho, ajuda outras pessoas a entenderem um pouco melhor os treinamentos, as suas execuções de treinamento, qualificar os seus treinamentos, mas pessoas podem ser beneficiadas, então, por essa informação que nós passamos aqui. Claro que outros profissionais podem ter uma visão um pouco distoante em alguns aspectos, isso é normal dentro da área de preparação física, de treinabilidade, porque existem muitas informações, mesmo a ciência, às vezes, não compactua em todas essas informações, mas o treino em foco sempre tenta trazer a sua abordagem, a sua forma de entender o treinamento, a execução do exercício e, principalmente, nós trazemos as nossas justificativas biomecânicas, cinesiológicas e fisiológicas e metodológicas do que nós expomos aqui. A bagagem científica de muita coisa que nós colocamos aqui, o seguidor treino em foco, que nos acompanha sistematicamente, que dá a nossa audiência, sabe, num grupo do Facebook chamado Ciência no Treino em Foco, nós postamos vários artigos sobre diversas coisas que nós comentamos aqui, esses artigos eu comento antecipadamente, faço uma abordagem antecipada desses artigos e publico nesse grupo fechado do Facebook chamado Ciência no Treino em Foco. Como o grupo é fechado, vocês solicitam o ingresso, eu libero o ingresso de vocês, vocês vão ter acesso para baixar todos esses artigos já comentados em PDF. Então, é uma abordagem que a gente dá, mostrando de onde nós também tiramos as informações, além da nossa prática profissional, da nossa leitura científica postada nas nossas videoaulas. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo pela audiência, muito obrigado pelo compartilhamento, um grande abraço e até sexta-feira que vem mais um Treino em Foco Análise de Exercício. Até lá! ...fase excêntrica e fase concêntrica do movimento. Então, vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento.